Olá meus amigos, uma boa tarde a todos vocês que acompanham o meu canal, aqui quem está falando é o agente imobiliário Harrison W. Dias e hoje nós estamos aqui na cidade de Estiva para apresentar para vocês essa propriedade de área útil de 1.300 metros com uma casa recém construída 100% acabada só estamos dando os últimos retoques aqui na pintura, tá certo? No valor de 200 mil reais que aceita contra a proposta dependendo se tiver algum veículo como parte do pagamento também podemos estar negociando, tá certo? Então aqui é a propriedade, essa lateral que vocês estão vendo vai ser feito um telhadinho para poder ser a garagem da casa, beleza? O terreno em si já começa ali onde está a Kombi, vem para cá e vai para lá, fibra ótica ligado, tá bom? A fibra ótica para quem procura uma internet de qualidade, aqui tem uma boa internet, beleza? Aí o terreno vai até lá no canto, depois desce aqui na lateral, para vocês verem e depois vai para lá, tem alguns pés de fruta que eu vou estar mostrando para vocês então fiquem aí até o final do vídeo, se inscrevam no meu canal e ative o sininho para nós recebermos, né? Todas as vezes que eu postar, o YouTube vai te notificar então todos nós vamos ser recebidos com sempre oferta boa disponível aqui pelo agente imobiliário, beleza? Então se inscrevam no nosso canal aí e vamos lá dar uma olhada na casa, beleza galera? Para vocês terem ideia, é a casa novinha, pronta para quem quer morar, já pode vir até de mudança, beleza? Fechando o negócio já pode vir com a mudança, entra imediato, tá certo? A parte da sala com a cozinha conjugada, já tem o granito, detalhe feito de madeira, bem rústico mesmo, bem bacana, beleza? Granito, campeão, piso aqui na parte das paredes da cozinha Olha que maravilha Cooktop já tem embutido, tá certo? E são dois quartos Um quarto aqui, tem a vista linda, gente Olha a vista que tem lá para as montanhas Imagina você acordar, tendo essa vista todos os dias, que coisa linda, né? Duas janelas para ventilar bem, né? Os dois quartos possuem a mesma vista, bacana E um banheiro O banheiro vai ser entregue tudo limpinho para vocês Só falta mesmo dar os últimos retoques, beleza? Para poder finalizar a pintura e você já pode estar entrando na casa, beleza? Aí tem esse barranco aqui, que se você quiser, a gente tem um maquinista muito bom Ele pode estar fazendo o serviço de tirar para você aqui e jogar para o aterro aqui nessa lateral A parte de baixo ali é onde está a água Aquela roda de concreto é onde há água que bombeia Poço Caipira Bombeia dali Para a caixa de água que está ali em cima Para dar gravidade e para descer para a casa Então se você quiser fazer um serviço de terraplanagem Depois você pode plantar uma grama E essa terra aqui pode ser jogada toda aqui nessa lateral Está certo? Onde está os pés de fruta Aí se você não quiser perder os pés de fruta Pode arrancar eles e depois plantar por cima de novo Beleza? Então a casa é essa Olha que coisa linda É uma ótima oportunidade Estamos apenas um quilômetro do asfalto Aqui na cidade de Estiva Até o centro da cidade Vai dar em média aí uns 10, 15 minutos no máximo Dá para chegar tranquilo É tudo asfalto Só tem um quilômetro mesmo de estrada de terra Muito bem localizada A internet fibra ótica Passa na porta É só pedir a ligação para essa residência Deixa eu ver qual mais informação Água de Poço Caipira Aqui é as fossas ecológicas que foi feito Tudo bem certinho, gente É realmente uma ótima oportunidade Eu vou descer ali embaixo para mostrar as frutas que tem para vocês Deixa eu ver qual é o melhor lugar Ah, tem uma escadinha aqui, só vim pelo canto A gente vem rodeando aqui Então a propriedade ela começa bem aqui E depois desce até lá embaixo O acesso é esse Que vocês estão vendo, observando Ah, Harrison, eu gostei dessa propriedade Eu queria marcar uma visita Ué, meu telefone já fala para você na hora É, o DDD é 0359-9949-3023 Tá? 0359-9949-3023 Você já liga para mim que nós vamos marcar uma visita Harrison, eu tenho um carro de valor X É, carro de 100 mil Você pega no negócio? Sim, nós podemos estar avaliando o carro Para a gente poder estar fazendo o negócio Beleza? Então se você tiver carro, moto A gente pode estar colocando no negócio Realmente é uma oportunidade boa Para quem já pode vir com as mudanças Né? Totalmente documentado Toda a procedência do imóvel Imóvel bom Imóvel de procedência é muito bom E nosso trabalho sempre é com procedência Beleza, galera? Aqui já temos um pé de goiaba Tá bem fraquinho Tem um pé de banana ali Que eu vou mostrar para vocês Que tá até pesado O cacho Que até quebrou O tronco do pé de banana Aí tem alguns pés aqui Que eu não conheço Ali é pé de cana Né? Tem um pé de manga Bem ali em cima Onde eu já passei Tem um pé de jaca Pequeno Gente, uma coisa Que eu achei muito interessante É um local Que não é isolado Tem vizinhos de cerca Um local aberto Tem vista panorâmica Muito boa E a terra, gente Olha a qualidade da banana Olha o tamanho Desse cacho de banana Tá vendo esse cacho aqui? No chão Essa bananeira no chão Não aguentou o peso Caiu e quebrou Olha o tamanho Da penca de banana aqui Esse eu abro aqui Para vocês verem Quebrou até a cana Olha a gente Quebrou a cana de açúcar Porque olha o tamanho Do cacho Olha aí Olha o tamanho desse cacho A terra aqui é muito boa Muito fértil Pé de mamão Bem na porta da propriedade A água Tá bem aqui Bombeia lá para cima Então Tem alguns pés de fruta Olha esse outro Que lindo, gente Que lindo esse cacho aqui Olha isso Olha o tamanho Pelo amor de Deus Olha aqui minha mão Olha o tanto que tem Para cima ainda Isso é terra fértil Terra fértil Então não perca essa oportunidade Tenho certeza que vai vender rápido Pelas condições De aceitar veículo Dependendo se tiver uma boa entrada Uma boa entrada Pode ser que Aceita um tipo de parcelamento Da pouca diferença que ficar Então é isso, gente O terreno é tudo isso Tudo isso que eu estou mostrando para vocês 1300 metros Fácil de cuidar É um tamanho bom Dá para ter uma horta boa Dá para ampliar Se você quiser Que nem eu falei Terminar de cortar o barranquinho ali Empurrar para cá Dá também Tá certo É isso aí Vou subir agora Para finalizar o vídeo E mostrar para vocês Aqui um outro pé Isso aqui é pé de laranja Que tem aqui Olha o tamanho da laranja E olha a natureza Coisa linda Parece que é tucano Que está ali Olha aí Pé de fruta Essa é a tranquilidade Que você vai ter, gente Se você comprar uma propriedade Aqui nessa região Muito tranquila Você vai ouvir só a natureza Vizinhos São muito tranquilos Realmente é um lugar De tranquilidade Para quem aí de São Paulo Que nos acompanha De vários estados Até fora do Brasil Temos vários clientes aí Que nos acompanham No exterior Esse é o barulho Se você está cansado De cidade grande Esse é o barulho Que você vai ter Adquirindo essa propriedade Coisa linda, né? A natureza Aqui tinha até um galinheiro No fundo E é isso aí, galera Um pé de mamão Olha que vista da casa Coisa linda Um pé de mamão Na porta da sua casa É isso aí Se inscreva no meu canal Ative o sininho Para receber as nossas ofertas Redson W. Dias Agente imobiliário Está à sua disposição Porque o meu compromisso É transparência Com você, cliente Vem Que eu tenho certeza Que nós vamos fazer negócio E eu estou disposto A vender Se você estiver disposto A comprar Pode vir Que nós vamos fechar negócio Tá certo? É isso aí Curta, comenta Compartilha E o mais interessante Se inscreva, gente Se inscreva Porque sempre aparece Oportunidade boa como essa E você sendo inscrito Quando eu postar O YouTube já te manda Beleza, galera? Até a próxima Vem que nós vamos fechar negócio Vem que nós vamos fechar negócio